Quando o fevereiro chegar Saudade já não mata a gente A chama continua no ar O fogo vai deixar sementes A gente ri, a gente chora A gente chora Fazendo a noite parecer um dia Faz mais, depois faz acordar Cantando pra fazer e acontecer Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois, depois do amor Ninguém, ninguém verá O que eu sonhei Só você, meu amor Ninguém verá o sonho O que eu sonhei O sorriso quando acordar Pintado pelo sol nascente Eu vou te procurar Na luz de cada olhar mais diferente Tua chama me ilumina Me faz virar um astro incandescente Teu amor faz cometer loucuras Faz mais, depois faz acordar chorando Pra fazer e acontecer Pra fazer e acontecer Verdade sim Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois, depois do amor Amor, amor Ninguém, ninguém verá O que eu sonhei Só você, meu amor Ninguém verá o sonho O que eu sonhei Quando o fevereiro chegar Saudade já não mata a gente A chama continua O fogo vai deixar sementes A gente ri, a gente chora A gente chora Fazendo a noite para ser um dia Faz mais, depois faz acordar cantando Pra fazer e acontecer Verdade sim Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois, depois do amor Amor, amor Amor, amor Amor, 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 amor